Se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representados como sendo retidos por quatro anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem as suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou do sol nascente. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos quatro anjos que segurem os quatro ventos até que se realize esta obra, e até que ele ordene que os soltem. Os que vencem o mundo, a carne, o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados, no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. O nome dos que firmemente aguardam e esperam o aparecimento do Salvador e por ele velam, mais ardorosamente e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado como dos selados. Aqueles que, embora tendo toda a luz da verdade a lhes brilhar sobre a alma, e devendo ter obras correspondentes à sua profissão de fé, ainda assim são atraídos pelo pecado, erigindo ídolos em seu coração, corrompendo sua alma diante de Deus, e contaminando aqueles que com eles se unem no pecado, terão seus nomes apagados do livro da vida, e serão deixados nas trevas da meia-noite, sem óleo nos vasos nem nas lâmpadas. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora a testemunha dessa tão assustadora revelação. Viu o mar e as ondas fugindo, e o coração dos homens desmanhando de terror. Contemplou a terra sendo movida, e as montanhas a serem levadas para o meio do mar. O que literalmente está acontecendo? Sua água rugindo e perturbada, as montanhas se sacudindo com a sua estuação. Foram-lhe mostradas pragas, pestilência, fome e morte, realizando sua terrível missão. O mesmo anjo que puniu Sodoma está dando a nota de advertência. Escapa-te por tua vida. As taças da ira de Deus não podem ser derramadas para destruir o ímpio e suas obras, enquanto todo o povo de Deus não tiver sido julgado, e não tiver sido decidido tanto o caso dos vivos como dos mortos. E mesmo depois de os santos terem sido assinalados com o selo do Deus vivo, seus eleitos terão provas individualmente. Virão aflições pessoais, mas a fornalha é vigiada de perto por um olho que não deixará que o ouro seja consumido. Sobre eles está a marca indelével de Deus. Deus pode alegar que o seu próprio nome ali está escrito. Deus os circunda. Seu destino está escrito. Deus, Nova Jerusalém. São propriedade de Deus, a sua possessão. Será este selo colocado sobre o que tem a mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda a vossa alma a pergunta. Corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo preparou para os que para elas estão habilitados? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Tem-me Deus mostrado que justamente na ocasião em que os sinais dos tempos se estarão cumprindo ao nosso redor? Em que ouvimos, por assim dizer, o passo das hostes celestes cumprindo sua missão? Homens inteligentes, homens que estão em posição de responsabilidade, estarão pondo vigas podre na edificação de seu caráter. Material suscetível de ser consumido no dia de Deus e que decidirá não estarem preparados para as mansões de cima. Recusaram abandonar as vestes de imundícia. A elas se tem apegado como se tivessem precioso valor. Por causa delas perderão o céu e uma eternidade feliz. Apelo a vós que ministrais nas coisas sagradas para que sejais homens convertidos antes de saírdes para desempenhar qualquer parte na causa do nosso mestre. Agora é o tempo de procurar-lhes um preparo e disposição para a terrível prova que diante de nós está. A santidade sem a qual nenhum homem verá a Deus. Ninguém diga, meu caminho está oculto ao Senhor. Deus não toma conhecimento de meus caminhos. Pode ser agora que não seja tarde demais. Agora pode ser que possais arrepender. Mas mesmo que se escreva o perdão ao lado de vosso nome, sofrereis terrível perda, pois as cicatrizes que fizerdes em vossa alma permanecerão. Ó, como pode alguém que tenha a luz da verdade, a grande luz que lhes foi dada por Deus, desafiar-lhe a ira e os juízos pecando contra ele e fazendo justamente as coisas que Deus lhes diz em sua palavra que não façam? Como poderão ser cegados por Satanás que cheguem a desonrar a Deus em sua face e corrompam sua alma pecando voluntariamente? Diz o apóstolo, De que modo sou eu um espetáculo para o mundo, para os anjos e para o homem? Respondei por vós mesmos, pelo desprezo da luz e dos privilégios e misericórdias que Deus tem me concedido, por atos lascivos que corrompem e maculam a alma. Professando conhecer a Deus, ponho-o eu fora de meus pensamentos, substituindo-o por um ídolo? Levo outros espíritos a considerarem levianamente o pecado? Devido ao meu exemplo, sou eu para o mundo um espetáculo de frouxidão moral? Sou eu para os anjos um espetáculo de ações impudicas e de profanação moral do corpo? O apóstolo nos exorta, Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteie os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. O Senhor faça os meus negros, e te dê a paz. O Senhor faça. É a paz. Tchau, tchau.